Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Eu sempre mostro aqui no canal os melhores momentos falando sobre o Vitória no jogo aberto Mas dessa vez os caras foram vergonhosos dessa matéria Eles ocultou a boa partida do Vitória Ocultou aquela jogada, aquele ataque do Vitória, o chute do Zeca Que teve aquele rebote, rebote que o goleiro Ronaldo fez grandes defesa Só mostrou o chute do Zeca e depois não mostrou os lances, as defesas E falou que o Vitória, que o Atlético Goianiense estava bem na partida Quem estava bem era o Vitória, com um a menos, fez uma grande partida Dá uma olhada aí, vergonhoso O jogo começou frio para os dois lados Vitória e Atlético Goianiense se estudaram nos minutos iniciais O enredo do jogo mudou ainda no primeiro tempo Quando Camutanga foi expulso após esse lance de Gustavo Coutinho Apesar da desvantagem numérica, o Vitória não se deixou abater E criou uma grande chance Após cobrança de escanteio de Thiago Lopes João Victor subiu bem e acertou o travessão A primeira chance real dos donos da casa foi aos oito minutos do segundo tempo Dodô bateu cruzado e tirou tinta da trave Ai meu Deus Tirou tinta da trave, deixa eu olhar aqui O Atlético de Goiás cresceu e o Vitória passou apenas a se defender Aos vinte e sete minutos, Zeca cobrou falta de longe com muita força Exigiu boa defesa e exigiu boa defesa Rebote, Vitória teve a chance no rebote, o goleiro Ronaldo fez grandes defesas, cadê? Os caras cortou, mano Pelo amor de Deus Esse lance tirou mais tinta da trave do que o outro Ai meu Deus, o jogo aberto está de brincadeira Contra o Mirasol no Barradão O jogo foi muito difícil, mas ele estudou bastante adversário Ele dá uma proposta de neutralizar o jogo desse que é muito forte Resumindo, destacar a entrega de jogadores mais uma vez A indicação, honrando as coisas do Vitória Um jogo tão difícil como esse Então é isso Quem quiser assistir todo o jogo aberto Vou deixar o link na descrição, beleza? E uma vergonha não ter mostrado os lance direitos Um abraço, até a próxima E vamos, Leão!